Olha aqui, começou entre os bolsonaristas uma conversa de que para se fazer um mandado de busca e apreensão na Câmara ou no Congresso, seria preciso ter autorização da Casa. Ou então outros querem uma proposta que para se abrir um processo contra um deputado é preciso ter autorização da Casa, que era assim antes da Constituição. E portanto não se abria processo contra ninguém. Lembrando que a Constituição garante no artigo 53 que o próprio Congresso pode sustar uma investigação. Eles podem suspender uma investigação, vocês sabiam? É que aí você deixa a marca, tem nome, quem é que não quer investigar? Então aí estão buscando estratégias para impedir a investigação, é uma vergonha. E o Lira passou um pouco a flertar com isso. Por exemplo, ah, vamos deixar tudo para a primeira instância. Ô Lira, não foi na primeira instância que a sua turma estava se atrapalhando? Foi, né? Você imagina deixar na primeira instância? Bom, imagina um juiz que dissesse assim de primeira instância, poderia, né? Olha aqui, crime de organização criminosa, crime continuado, eu vou lá dar flagrante num deputado, vou mandar prender. Lá na Câmara, pensou? O Rodrigo Pacheco, neste particular, disse a coisa certa. Solta aí a fala dele. O que eu estou dizendo é que qualquer iniciativa que busque extinguir a possibilidade de investigação contra qualquer cidadão, inclusive aqueles que ostentem autoridade pública, é algo que pode gerar algum tipo de perplexidade e até de questionamento do ponto de vista constitucional. Mas, obviamente, um aprimoramento na forma da execução de todo e qualquer cautelar contra quem tenha prerrogativa por função, né? De função, eventualmente pode ser um aprimoramento que pode ser trabalhado no âmbito do Congresso. Mas, efetivamente, eu não queria me comprometer agora com a tese específica de que limites isso vai se dar, porque é muito importante que isso seja feito agora nas comissões de Constituição e Justiça, entre os parlamentares, deputados e senadores. Nós vamos ver se essas propostas comportam a adequação constitucional ou não. Qualquer tentativa de se criar uma categoria que esteja acima da investigação é inconstitucional. Ah, querem mandar tudo para a primeira instância? Eu até estou torcendo, porque depois de um ano eu quero ver todo mundo pedindo pinico e querendo investigação de novo no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha de gente que, na verdade, está querendo cometer crime e ficar longe da lei. Especialmente aqueles que querem cometer crimes de tentativa de golpe de Estado. É isso aí.